É o Mago 17, no toque do Mandelão E aí é Mago 17, a putaria vai começar agora caralho É tudo em família porra, tudo em família Chama a mãe, chama a filha, chama a mãe, chama a filha Chama dois filhas da puta pra fazer uma putaria Putaria, putaria, pra fazer uma putaria Putaria, putaria, pra fazer uma putaria É tudo em família porra, tudo em família É o Mago 17, a filha da puta pra fazer uma putaria É o dia que você tá feio, é o dia que você tá feio Deu na pica, joga na pica, deu na pica, se joga na pica Deu na pica, trapa na pica, deu na pica, se joga na pica É o dia que você tá feio, é o dia que você tá feio É o dia que você tá feio, é o dia que você tá feio Se joga na pica, se joga na pica, tu trapa na pica, se joga na pica É tudo em família, porra Tudo em família Chama a mãe, chama a filha Chama a mãe, chama a filha Chamadas filha da puta Pra fazer uma putaria Putaria, putaria Pra fazer uma putaria Putaria, putaria Pra fazer uma putaria É tudo em família, porra Tudo em família Ai, não vai ficar triste Ha, ha, ha Chama a mãe, chama a filha Joga na pica Joga na pica Joga na pica Joga na pica Joga na pica